O senhor autoriza o uso das suas imagens nas redes sociais, nas mídias do santuário? Sim. Qual o nome do senhor? João Moreira. A sua cidade? Santa Luzia. E o que o senhor recebeu de Deus através do sacrifício que gera milagres aqui no Monte Manain? Eu recebi uma benção grandiosa, foi no jejum de 40 dias. Eu comecei o jejum, que eu sempre fiz o jejum a prol da vida dos outros, mas da minha saúde eu nunca tinha feito. Só que dessa vez eu resolvi fazer o jejum a prol da minha saúde. Aí eu comecei o jejum no domingo, foi no domingo, terça, na quarta-feira, quando faltava sete minutos para dar a oração da madrugada, para dar as três horas da manhã. Eu me senti ânsia de vômito. Eu corri no banheiro, eu comecei a vomitar, e fui vomitando aqueles pedaços de carne podre, aqueles negócios. Eu praticamente meei o vaso de carne podre, que eu não entendi o que era aquilo, entendeu? Aí depois que eu vomitei aquilo ali, eu corri, escovei os dentes, tomei mais ou menos uma meia garrafa da água da fonte de ano que eu sempre tenho lá em casa, e tomei um pouco do óleo de oliva. Aí aquele negócio ruim, parou a minha barriga com a levinha, só que antes eu tinha uma azia direto. Então, para mim, isso era um tumor que eu já estava, que eu não sabia. Então, através desse jejum forte, Eu consegui que essa doença saísse fora do meu estômago, através do jejum, gente. A importância do jejum, que esse jejum de 40 dias é um jejum muito forte. E graças a Deus, Deus tirou um tumor que estava no meu estômago, que eu não sabia que eu estava com ele. E os sintomas eram uma gastrite que o senhor sofria. O senhor sofria com essa gastrite quanto tempo? Ah, esse mal-estar, essa azia que eu tinha, tinha mais de uns 3 anos que eu senti esse negócio. E nunca foi no médico, só tomando um remédio caseiro. Entrou no jejum, se preparou para estar no Monte Manaí, na sexta-feira da paixão, porque foi o dia que nós entregamos esse jejum, né? Eu ia ao médico, o médico pegava, passava um comprimidinho para mim, mas não resolvia nada. A única coisa que resolvia era água com limão. Eu tomava água com limão, aí aquela queimação parava. Parava, mas depois voltava de novo, com o tempo voltava. Mas só que através desse jejum, graças a Deus, eu fui curado. Curado para a glória do nome de Jesus. E é importante nós especificarmos que o jejum, juntamente, é o sacrifício. Porque o senhor entrou no jejum, se preparando para estar aqui no Monte Manaí, na sexta-feira da paixão, entrar dentro da Gruta dos Milagres, tomou da água da Fontiana. Tomei da água da Fontiana e tomei o óleo. E depois que o senhor expeliu, o senhor vomitou, né? Esse monte de carne podre, igual o senhor estava falando, que era uma enfermidade que estava ali escondida, oculta. Isso. O senhor passou assim, voltou a sentir azia. Como que está hoje? Hoje, graças a Deus, meu estômago está uma benção, não sinto mais nada. Está normal. Posso comer qualquer coisa e não sinto mal. Está bem, graças a Deus. Curado para a glória de Deus. Curado pela glória de Deus. Era o mal espiritual que estava dentro do senhor, o senhor nem sabia, né? Nem sabia. Só que através do nosso trabalho com Deus, a gente fazendo tudo para a casa de Deus, honrando Ele como Ele nos honra, então doença nenhuma para o nosso corpo, não. Para a glória de Deus. É o sacrifício gerando milagres. É mais um testemunho de fé aqui no Monte Manaí, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Eu sou fiel até a morte, eu tenho aliança com Deus. Sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor.